Ele se gaba de ter passado um ano inteiro investigando o assunto e não ter encontrado nenhuma evidência. Nossa, um ano inteiro. Rulick, caramba, quantos sacrifícios ele deve ter feito durante um ano inteiro para tentar desvendar esse gigantesco mistério. E claro, sabemos que Arrow não estava realmente funcionando naquele primeiro ano e sabemos muito mais também. Esta não é apenas uma guerra de desinformação. Ele é um mentiroso. Assim, em seu artigo onde Kirkpatrick disse na Scientific American que não era nem científico nem americano. Aqui está uma citação e vou lhe dizer onde ele colocou, onde colocou aspas. No momento da minha partida, nenhum, deixe-me repetir, nenhum dos denunciantes com mentalidade conspiratória aos olhos do público decidiu vir a Arrow para fornecer suas citações, evidências e declarações para registro, apesar dos numerosos convites. Então vamos pegar David Grush. Isso é verdade? Não é verdade. Isso é uma mentira. Portanto, há idas e vindas entre Kirkpatrick e David Grush que se tornarão públicas. Eu os vi. Então o que ele fez foi fazer uma declaração que é falsa e é uma mentira. Agora, absolutamente. Ele queria que David Grush lhe desse tantas oportunidades. E estamos falando de localizações de hardware físico de OVNIs, hardware NIE, nomes de programas, nomes de programas classificados. Locais, nomes, funcionários, testemunhas em primeira mão, tudo isso. As pessoas testemunharam sobre ele. Então o fato de ele estar dizendo isso é como um desmistificador. Você omite informações. Nós realmente vamos como oficiais de inteligência. Eu esperaria que todos vocês esperassem que eu mentisse para vocês. Vejo você na próxima vez. Tchau.